A gente começa esta edição com um impasse envolvendo as câmeras de vídeo monitoramento de Balneário Camboriú no litoral norte. Elas não funcionam desde o início do ano. Pois é, ontem uma reunião entre as autoridades acabou resolvendo o problema. Nós vamos então ao vivo até Itajaí saber mais detalhes com a repórter Daiana Brocardo. Bom dia, Daiana. O que ficou resolvido? Conta pra gente. Olá, bom dia, Rodrigo, Rafaela, bom dia a todos. Olha, ficou resolvido que por enquanto a Secretaria de Segurança do Estado não vai retirar as câmeras de segurança que são usadas para fazer vídeo monitoramento pela Polícia Militar. Esse problema com as câmeras começou lá no início do ano ainda. Foram dois problemas, um na fibra ótica e outro é que faltava um equipamento para a transmissão dos dados. Esse da transmissão dos dados foi resolvido e aí o município ficou encarregado de resolver essa questão do cabeamento de fibra ótica. Mas diante da demora, a Secretaria de Segurança do Estado ameaçou retirar então esses equipamentos das ruas. Essa reunião aconteceu ontem por meio de videoconferência. Entre a Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública da cidade, técnicos de informática e também a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Durante o encontro, o município mostrou então ao Estado que essas câmeras já estão ligadas ao sistema de monitoramento e que o que falta agora é apenas a religação da energia elétrica que é fornecida pela Selesc para a transmissão pela fibra ótica ser reativada. O secretário municipal de segurança, o Geraldo Barizon Filho, afirma que já esteve com o responsável pela Selesc na cidade solicitando a religação dessa energia. Apenas depois disso é que os testes podem ser iniciados para confirmar se o sistema de monitoramento vai retornar ou não. Eles não deram uma data de quando essas câmeras vão ser reativadas, mas pelo menos por enquanto o que a gente sabe e tem certeza é que essas câmeras vão permanecer em Balneário Camboriú. Das 45 câmeras de segurança da Polícia Militar que fazem parte de um convênio entre município e Estado, apenas 13 estão funcionando nesse momento. Voltamos com vocês aí no estúdio do S. Senuar. Voltamos com vocês.